A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Um homem foi encaminhado à delegacia de TAPES após a brigada militar ter encontrado um indivíduo de bicicleta transportando um motor de barco na Travessa Iller, no bairro Coab. Identificado como André Luiz, o suspeito disse que encontrou o motor na rua e estaria levando até uma emissora de rádio local para encontrar o dono. Os policiais não acreditaram na versão do indivíduo e o encaminharam para a delegacia. Após o registro da ocorrência, o suspeito teve de ser liberado. Durante a tarde, o proprietário do motor procurou a delegacia para registrar a ocorrência de furto e acabou encontrando o motor. Segundo informações, ladrões entraram na casa da vítima e reviraram os cômodos, levando, entre outros objetos, o motor de barco. A Polícia Civil agora investiga o caso.